É the beautiful tonight Beleza, pegamos outro Beleza, tem moleque costa aqui Tem moleque costa aqui, tem não Beleza, já tomou outro Na besta do queixo, não deixou nem eu apresentar o vídeo Eu já comecei, meu Deus do céu, mano Nem deixei apresentar o vídeo E ó, mano, hoje eu vou Moleque tá costa aqui E mano, hoje eu vou Vou jogar de M14 EBR Touro, moleque Por que a gente Moleque, não vem não, meu irmão Não vem não Hoje a gente vai jogar com essa M14 EBR Touro aqui, mano Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Ela, a Mateba, o Gold Dragon E a Kukriou Já vistei o moleque ali Já vistei o moleque ali E não bota a cara, meu amigo Não bota a cara não Que vai tomar na besta do queixo Mó, vou jogar um subbase Porque, véi Faz muito tempo que eu não trago um subbase aí pro canal E moleque, vamos jogar aqui, tá ligado Já tem a galerinha massa, é um salve pra todo mundo Os caras tão me chamando de ruim ali, mano Faz não, moleque, faz não, moleque Fazer aquele flashzinho aqui pra entrar na, ó Já deixou fazer o efeito do flash Olha aqui o moleque Ai, meu Deus, o moleque vai... Ai, mano, eu tô sentindo que eu vou morrer Beleza Que sentindo que eu vou morrer o que? Respeita, meu irmão Aqui é a M14 EBR, moleque Na moral, o PC entrava ou não? Calma, o PC Mano Na minha opinião M14 EBR é mais bonita que tem no jogo Principalmente por causa desse chaveirinho que ela tem aqui, ó Aí na webcam Esse chaveirinho que ela tem aqui, ó Tipo um bui aí, tá ligado? Negócio, mano Muito style isso aí E tá todo mundo no outro bombe Eu aqui feito retardado Mas vamos lá pro outro bombe Acompanhar o time Véi, na moral É a M14 EBR mais bonita que tem desse jogo E, véi Eu sei que a galera vai perguntar se eu vou tentar rodar nele Eu não sei, cara Eu tô cotado Mas eu... Mano, eu tô... Atualmente é a minha arma que eu tô desejando, cara É da exército de igual SD E aquela arma eu não consigo nem a pau, cara Parece que é uma macumba Ó, vem Cadê o moleque? Vai passar aqui em cima Meu parceirinho Meu parceirinho Muito obrigado pelo que eu volte sempre A gente começou bonito Será que... Mano, o time vai ganhar O time vai ganhar Quando eu cheguei, se eu não me engano Tava perdendo, né, do time Se o PC não travar Porque esse PCzinho dá xuxa Parece que tá rodando carvão Ó, já faz esse flash aqui O flash do Bruno não Vai, Bruno não Aparece o moleque ali Ih, não apareceu não Bota a cara aí, irmão Bota a cara aí, irmão Véi, eu vou ruxar aqui Eu vou ruxar aqui, ó O moleque tá aqui Que eu tô ligado Que o moleque tá marotado aqui Toma Toma essa... Eita, boa Nice, time Tem que ir na direita Quero saber se tem na direita não Eu não olho, não Porque eu sou vida louca Beleza, já pega o moleque ali Ele tava... Ele tava dando uma conferida ali Toma na BC do Q Você nunca mais esquecer Beleza, já toma aí na BC do Q Será que tem algo embaixo? Tem no taco? Não tem No taco, taco É do outro lado do mapa Eu tô falando no taco Beleza, vamos plantar a C4 aqui Já vem, já falta plantar a C4 aqui Marotinho bonito Em cima das bombas aqui Ih, me solta A bomba me travou Vai vir moleque Costa aqui, ó Ó Escuta Fecha o olho Concentra Não, tá Tá na minha direita Tá na minha direita Tá na minha direita Mentira que tá na minha direita Não, eu vou morrer pra esse moleque, mano Caraca, mano Peraí, calma Calma Tem moleque de faca aqui Calma Eu não vou perder não, mano Os caras não tem ideia Peraí, tem quantos moleque? Eu buguei Sai não Porque as aqui subiu o moleque Eu escutei uma zoada de faca Eu, hein Agora deu uma molesta mesmo, mano Sai não, velho Eu escutei zoada Barulho de faca O moleque tava parecendo Uma lagartixa ali Só com a cabeça, mano Calma PC trava não PC me ajuda, velho Me ajuda Na minha gameplay Toma, meu parceiro E muito obrigado Vai, vai, vai Vem, vem, vem Cadê o 4K? Cadê o 4K? O 4K Já vamos fazer o plantar C4 Faz o plantar C4 Faz o plantar C4 Que é GG Meu Deus Esse time tá cavalo Esse, mano Esse time tá pior Que o carro do lixo É passando e levando tudo, mano Não tem como Moleque O KDzinho tá massa O KDzinho tá Os caras ali, ó O Ronaldinho morre não? Morro não Morro não, mano Tá um modo para ir bativado Ó, eu vou tomar uma bala agora Tu vai ver Escuta o que eu tô dizendo Tomar uma bala aqui agora Não tem ninguém na A Não avistei ninguém na A Eu vou tomar uma bala aqui agora, mano Eu tô sentindo Eu falei o que? Eu falei o que? Mano, é quando eu falo Quando eu falo que eu vou matar Eu falo Quando eu falo que eu vou morrer Eu também morro É relativo, tá ligado? Moleque, acabou meu freg aí, ó Muito obrigado Eu tenho um safado aqui, ó O Guy Valeu Muito obrigado por ter acabado o KD Rapaziada, eu vou dar um corte rapidinho Daqui a pouco eu volto Beleza? Fechou Rapidão Já voltamos, moleque Eu tô com um negócio assim dentro de mim Eu fui pra O cara me matou na A Então é como se Minha missão não tivesse Cumprido, tá ligado? Ou seja, eu vou tentar ir na A de novo E vou matar aquele moleque Eu vou tentar até eu conseguir Eu não, mano Eu não vou baixar a cabeça Dentro daquele moleque Já faz o flash aqui? Se eu morrer de novo Eu vou ficar muito puto, mano Nice 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 Muito obrigado por ter matado o moleque aí, mano Valeu Deixa eu matar Deixa eu matar, cara Não, mano Não papo esse kill, não, cara Não papo esse kill, não, cara Na moral, véi Onde será que tá os caras? Mano, o time tá avassalador Tá levando todo mundo Calma Será que? Olha lá Olha lá 88 do Guy Eu tô falando que eu vou me vingar de tu, meu irmão Eu tô falando A vigança não é alma Envenena Como é aquele ditado, mano? Buguei A vigança Nunca é plena Mata alma e envenena Isso, PC trava Passou todo Mano, meu PC tá de zoa com a minha cara Na moral mesmo Meu PC tá de zoa com a minha cara Passou um bocado de nega ali Eu ia matar tudinho Tá tudo lá dentro Tá tudo lá dentro Tá tudo lá dentro da caseira Ali no canto da formiga Falei o quê? Que tava tudo no canto da formiga, mano Tem nega aqui embaixo Tem nega ali em cima Já matou o time Já tem nega aqui na direita Não tem Onde é que tá esses moleques? Ah, mano Os moleques tão se escondendo Só pode Ixi, medo da desgraça da gota serena, mano Pensei que o moleque tava ali em cima Cadê esse moleque? Esse moleque vai vir aqui, ó Vamos apostando que ele vai me encostar aqui, ó Três Dois Um Um Calma Três Meio Ah, mano Cadê esse moleque, cara? Caraca Que bala, leque Que bala, leque Tirei 61 do cabra cego Olha o nick dos moleques Eu vou lá de novo É mesmo, mano Eu não me redimino Eu não matei ele Eu entrei na arma Eu não matei ele Então vamos Não, vou me redimindo esse moleque Vamos lá Ih, que smoke lindo, Stroy Smoke lindo Ah Vai rushar mesmo Vai Eita, vai Rusha Eita, o moleque já matou aqui na arma Moleque já matou aqui na arma Mano, falei o que que eu ia me redimindo e tu? Meu, respeita Respeita, Stroy, irmão Respeita Eu tô de M14 EBR Grande bosta jogar com isso, tá ligado? Beleza Já fizemos plantar C4 aqui Vem moleque aonde? Já vamos fazer a granadinha aqui, ó 3, 2, 1 Agora mata Essa granada mata Ah, mano Matou não Eu garanto que esse moleque tá só a bosta Eita, Mito Ah, não, mano Leva não, Tiago Era pra ter que ficar um x1 com ele pra ter pegado o kill, mano Na moral Vamos de novo Eu vou lá de novo Eu Moleque, eu sou brasileiro Não desisto nunca A vigança mata a alma Ah, eu tô lembrando do negócio, ó A vigança nunca é plena Mata a alma e a envenena É um negócio assim, né não? Não, na moral Eita, moleque Fez flash Tá voltando, tá voltando E ele vai rushar, eu acho Deixa eu escutar Moleque, eu falei o quê? Ô, Gai Tu tá me zoando, é? Tá me zoando, é? O time todo na B Eu tô na A pra quê? Só pra te matar, irmão Não zoou a minha cara não, irmão Na moral Só tem dois moleques Tem um ali Tem um janelão Tem um janelão É uma merda que tem Moleque Não, agora na moral Já me redmi dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver que eu não tô gostando disso não Os caras tão levando todo mundo, cara Vamos ver de novo Vamos Aqui, ó Flash do brunão Já fala flash do brunão aqui Pra galera que vem avançando Casas de máquina se lascar Não peguei o moleque Eu sou um merda Beleza Ah, pega o mundo Muito obrigado pelo que vota Sem parceria Vamos Vamos que eu quero o kill Bota a cara aqui Beleza, o moleque não botou a cara Relaxa Ih, eu ia pegar o Huawei, mano Não deu Tem moleque na direita Tem moleque Paparo, mano Paparo Paparo Mano O time tá muito Mano, o time tá muito cavalo Na moral mesmo Eu não jogo mais Eita, eu jogo Aí eu jogo que é o Guy Eu jogo que é o Guy O Guy tá desvenda com a minha cara Beleza O Guy tá aqui M14 Aí tu vai pra debaixo Atrás da caixa Não faz isso Rapaziada Último round Vamos encerrar o último round Bonito Vamos ruxar E se você gostou Já deixa teu joinha Teu favorito Não esquece de curtir Minha página no Facebook Que lá eu tô fazendo live surpresas Tá ligado Fez quando eu faço uma livezinha Lá pra jogar com a galera E mano Vamos ruxar essa aqui Guy, Guy Eu disse o que é tu irmão Mano Não faz isso, cara Não faz isso, mano Eu tô falando que eu vou me redimir completamente, cara E rapaziada É isso aí, mano Se vocês tenham gostado Falou Fui Até mais Valeu